Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar aqui para começar um tema tão importante da Palavra de Deus. Estamos na série Apocalipse, Revelações e Esperança, e hoje o tema é muito bom. Daqui a pouco eu digo qual é o tema de hoje. Mas antes, eu queria mandar um grande abraço para você, que acompanha o Arena pela TV, pelo rádio e pela internet. Os amigos da rádio Novo Tempo, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe cada um por acompanhar o nosso programa também. Nós estamos também nas redes sociais. Você pode acompanhar o Arena no Facebook, facebook.com.br a Arena do Futuro. Nesse canal, a gente coloca vídeos, mensagens e de vez em quando fazemos algumas lives onde você pode acompanhar todo o movimento ao vivo das pregações da Palavra de Deus no Brasil e na América do Sul. Também nós estamos no Instagram, que é arroba Arena do Futuro. No Twitter a mesma coisa, arroba Arena do Futuro. E assim você pode encontrar o Arena em todas as principais redes sociais. E eu quero pedir a você que não só nos acompanhe, mas que você também divulgue o Arena para outras pessoas, para que mais pessoas recebam a Palavra do Senhor. Certo? Agora, nessa temporada, estamos falando do Apocalipse. E eu quero te mostrar aqui o nosso curso. Esse curso é maravilhoso e é de graça para você. É só você entrar no site apocalipse.com e ali você tem todo o conteúdo e mais materiais até para você estudar, conhecer melhor a Palavra de Deus. Porque aqui no Arena, a gente apresenta o tema resumido, por causa do tempo. Mas no curso bíblico, você pode ampliar os seus estudos, as suas pesquisas. E o outro material que a gente oferece, que é muito bom, é esse aqui, esse curso A Verdade. É um DVD que nós oferecemos para você também, de graça. É só você fazer o seu pedido e nós enviaremos até você. Certo? Eu quero aproveitar também esse momento e mandar um grande abraço para todas as pessoas que nos assistem nos Estados Unidos. E você que nos assiste na Europa e também no Japão e também na África e também na América do Sul. Deus abençoe grandemente a todos. Agora sim, o tema de hoje é A Besta que Sobe do Mar. Se prepara, prepara o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema de hoje. A Bíblia já está aqui e creio também que você já está com a sua Bíblia para estudarmos sobre a primeira besta, a besta que sobe do mar. Esse é um tema bastante polêmico, mas é um tema muito interessante, necessário para os dias em que estamos vivendo. Aqui na Bíblia nós temos a explicação para cada detalhe desse assunto. Nós vamos, então, convidar você agora a prestar muita atenção. Pegue aí o seu caderno, a sua caneta, o seu computador, o seu iPad, o seu telefone celular para você anotar ou gravar, enfim, para que você possa depois explicar esse assunto para outras pessoas. Certo? Você sabe que o Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem profética e no primeiro tema dessa série nós explicamos aqui a tabelinha de conversão profética. Está lembrado? Que animal significa rei ou reino, que água significa povos, que mulher significa igreja, que um dia equivale a um ano, que ventos quer dizer guerras, que cauda quer dizer falso profeta, tempos quer dizer anos. Lembra? Nós fizemos aqui uma lista. Dragão é Satanás, Cordeiro é Jesus, Coroa é Vitória, Estrela significa mensageiros e por aí vai. Apresentamos uma lista grande para você saber, lemos na Bíblia cada texto, o que significa, todos os detalhes. Eu estou falando isso porque hoje nós vamos usar algumas dessas palavras da tabelinha de conversão profética para entender a primeira besta do Apocalipse, a besta que sobe do mar. Ok? Aqui já tenho a Bíblia aberta e eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 1º, que diz assim, Vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui está a descrição da besta. Bom, a palavra besta é uma palavra que está se referindo a um animal, certo? A um animal. Então, poderia falar assim, o animal que sobe do mar, ou o monstro que sobe do mar. Só que a tradução que nós temos fala a besta que sobe, que emerge do mar. Bom, esse animal que sai do mar é um animal. E por se tratar de um animal, você vai para a tabelinha de conversão profética, vai para Daniel 7, 17, 7, 23, e você relembra que animal, na profecia apocalíptica, significa rei ou reino. Então, essa besta que sai do mar não é um bicho, não é um animal literal, mas esse animal representa um reino poderoso, que se levantaria do mar. Nesse caso, mar é água. E de acordo com Apocalipse 17, verso 15, água ou mar significa povos. Está lembrado? Para você que não está lembrado, eu vou ler aqui Apocalipse 17, verso 15, que fala exatamente assim. Essa explicação que eu estou dando não é uma invenção da minha cabeça, é o que a gente lê na Bíblia, está bem? Lembra que em Apocalipse, animal é rei ou reino. Lá em Daniel fala isso. Então, a besta é um reino e ela sai do mar. Mar é água e água quer dizer povos. Então, a besta que sai do mar é um reino poderoso que sai do meio do povo. Agora, o detalhe aqui do Apocalipse capítulo 13, que estamos lendo, é que essa besta que sai do mar, ou seja, esse reino poderoso que sai do meio das pessoas, dos povos, o texto bíblico ainda continua dizendo assim, que essa besta tinha dez chifres e sete cabeças. Bom, chifre em profecia, de acordo com Apocalipse 17, verso 12, chifre significa poder, rei ou reino. Então, quando a besta se levanta do mar e tem dez chifres, significa que se trata de um reino extremamente poderoso que sai do meio do povo. Por isso que a besta tinha dez chifres. E o texto ainda diz que ela tinha sete cabeças. Essas sete cabeças têm um significado muito contundente e muito impressionante. Eu vou te mostrar na Bíblia o que significa as sete cabeças. Veja o que diz aqui Apocalipse 17, versículo 15. Diz assim, 17, versículo, não versículo 15, versículo 9, perdão. Apocalipse 17, verso 9, que diz exatamente assim. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis. Então, as sete cabeças da besta são sete montes, sete montanhas. E diz assim, e no meio das sete montanhas tem uma mulher sentada. Atenção, eu vou ler de novo para você não perder o fio da meada, não perder a explicação. Vou ler outra vez. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está assentada ou sentada. Uau! Isso é impressionante. Então, a besta tinha sete cabeças. E aqui fala, as sete cabeças são sete montes. E diz, no meio dos sete montes tem uma mulher sentada, uma igreja sentada. Portanto, a besta do apocalipse está relacionada a uma igreja. E a igreja está relacionada a essa besta. Lembra que a besta é um reino poderoso, porque ela tem dez chifres. Poder. Então, a besta é um reino poderoso que se levanta do mar, do meio do povo. Ok? E essa besta tinha sete cabeças. As sete cabeças são uma indicação da geografia onde está essa besta. Onde está a igreja da besta e a besta da igreja. Tem para você entender? Então, a Bíblia fala assim, as sete cabeças são sete montes. Aí você vai na história, na geografia, pega o avião, viaja o mundo, vai para todo canto e descubra onde é que estão esses sete montes. E você vai ver de maneira muito clara que é em Roma. Roma é conhecida como a cidade das sete colinas. A cidade dos sete montes. Eu estive em Roma, visitando Roma, e para gravar, inclusive, o material que nós tínhamos que gravar. E eu fui lá em um desses montes, que é onde está o Palácio de Nero. Nero tinha um dos seus... Um Palácio de Nero estava em um desses montes. Então, são sete montes em volta de Roma. E a Bíblia diz que a besta tinha sete cabeças. As sete cabeças são sete montes. Os sete montes que eu estou mencionando. E diz, no meio dos sete montes tem uma mulher assentada, uma igreja, uma basílica, uma catedral, uma grande igreja. Está claro? A Bíblia continua falando sobre esse assunto de uma maneira contundente, eu disse, para que você possa compreender. Voltemos para Apocalipse 13, já que está claro quem é a besta que sobe do mar. Já vimos que é um reino poderoso. Esse reino poderoso está relacionado a uma igreja. Portanto, tem uma ligação religiosa e também política, obviamente. E o texto nos descreve por que ela sai do mar, por que tem dez chifres e sete cabeças. Agora, tem uma coisa muito curiosa. Apocalipse 13, verso 2. Olha o 2. Presta atenção, hein? 13, 2. Fala assim, O versículo 2 tem duas grandes revelações que são impressionantes. A primeira é que a besta tinha características de leão, de urso e de leopardo. Como é que é? Vamos ver. Tinha características de leão, urso e leopardo? Ah, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Daniel 7. Porque Daniel 7 fala que o profeta Daniel teve uma visão e ele viu quatro animais, que eram um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível. Aqui diz que a besta, a besta que já é um animal terrível, ela tem características do leão, do urso e do leopardo. Portanto, os quatro animais de Daniel 7 estão aqui juntos na besta de Apocalipse 13. Ou seja, aqueles quatro animais de Daniel 7, o leão representava a Babilônia, o urso representava o Império Medo-Persa, o leopardo representava a Grécia e o terrível representava a Roma. Agora, esses quatro poderes lá de Daniel 7 estão todos juntos na besta de Apocalipse 13. Portanto, Apocalipse 13, quando fala de uma besta, está falando de algo extremamente poderoso, que tem características da Babilônia, dos Medos e Persas, da Grécia e com a estrutura toda de Roma, que é onde está o trono da besta, é onde está uma mulher sentada. Uau! Entendeu? Agora, veja o que diz a segunda revelação do verso 2. Fala assim que a besta recebeu três presentes. O dragão deu três presentes para a besta. O dragão é o diabo. O diabo deu três presentes para a besta. E o texto diz assim, deu-lhe o dragão, primeiro presente, o seu poder, segundo, o seu trono e terceiro, grande autoridade. Quem foi que deu isso? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então, o que é que Satanás deu? Satanás deu o seu poder. O poder de Satanás foi dado à besta. Então, o diabo deu o seu poder para a besta, deu o que mais? O seu trono para a besta e deu o que mais? A sua autoridade para a besta. Então, a besta tem poder? Tem. De onde vem o poder da besta? De Deus? Não. Vem do dragão. A besta tem um trono? Tem. De quem? De quem é aquele trono? De quem é aquele trono? É de Satanás. A besta tem autoridade? Tem. Quem foi que deu? Satanás. Então, o dragão deu três presentes para a besta. O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, você quer saber o seguinte, onde está o trono da besta? Onde está o trono de Satanás? Então, o trono em que a besta senta é o trono de Satanás. É o que diz a Bíblia. E o poder que ela tem é o poder de Satanás. E a autoridade que tem é uma autoridade que vem de Satanás. Gente do céu. Que coisa, hein? O que você achou? Eu estou inventando isso? Lógico que não. Presta atenção. Aqui, está aqui o Max, que é meu câmera. Ei, Max. Está claro ou não está claro aqui? Está claro. Então, você viu aqui, 13, verso 2, de Apocalipse. Não tem como fugir disso, porque isso é claro da palavra. E aí, aguenta mais? Ou quer que eu paro por aqui? Quer que eu pare por aqui e encerramos o programa? Ou você quer estudar a Bíblia? Ou tem medo da Bíblia? Ou tem medo do Apocalipse? Ou não quer saber mais nada? Amigão, abra o olho, hein? Abra o olho, porque o que vem aqui não é para ferir você. É para curar você. Não é para deixar você chateado. É para resgatar você. É para abrir seus olhos. Para que você tome uma atitude, uma decisão. Para que você se prepare. E porque Jesus vai voltar para buscar você, a mim e a nossa família. Amém, varão? Amém? Deus seja louvado por isso. Eu estou feliz porque a Bíblia é maravilhosa. Bora, então? Bora? Vamos seguir um pouquinho mais. Agora veja Apocalipse 13, verso 3. Porque a gente leu o verso 1 e o verso 2. Agora o 3. Fala assim, Como é que é esse negócio? Então a besta tinha sete cabeças. E uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Espera aí. Então uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Mas a ferida mortal foi curada. Opa! Esse assunto aqui está interessante. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse verso de stand by. E vamos para o versículo 5. Porque o 5 nos ajuda a entender o 3 e o 4. Então vamos para o 5. Diz assim. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir 42 meses. Puxa! Então a besta recebeu autoridade. Ah! Autoridade não era um daqueles três presentes que o diabo deu para ela? Era isso mesmo. Lembra? No verso 2. Então o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então essa grande autoridade aqui do verso 5. Ah! Entendi. É a mesma do verso 2. Então o dragão deu a besta autoridade para agir, para dominar, para perseguir 42 meses. Se você pega 42, que são 42 meses, pega 42, multiplica por 30, 30 dias cada mês, que é assim o calendário judaico. Você pega lá então, 42 meses vezes 30. Quanto que vai dar? Vai dar 1260. Certo? 42 vezes 30. 1260. Dias. Ah! Aí eu volto para o Apocalipse 12, verso 6, e vejo que a igreja verdadeira foi perseguida por 1260 dias. E cada dia profético é um ano, 1260 anos. Ah! Pronto! Está claro. Então os 42 meses aqui do verso 5 são os 1260 dias do capítulo 12, verso 6, que são um tempo, dois tempos e metade de um tempo de Daniel 7, 25. Entendeu? Ou seja, esses 42 meses proféticos são os 1260 anos da perseguição da Idade Média, da Inquisição, das Cruzadas, de tudo que aconteceu na Idade Escura, naquela Idade Terrível, em que a igreja foi perseguida, a Bíblia foi queimada, esses 42 meses é o período em que a supremacia papal, em que a primeira besta dominou, perseguiu e massacrou a verdade. É isso que diz o verso 5. E quando foi que durou, e quando foi que começou e terminou os 42 meses? Começou em 538 e terminou em 1798. Você viu como a Bíblia é interessante? Agora, por que que terminou a supremacia papal, o poder da besta, em 1798? Porque em 1798, Napoleão Bonaparte, ele manda o seu general chamado Berthier, e Berthier manda então prender o Papa, e o Papa perde o seu poder, perde a sua influência, e ali então ele é tirado de circulação e vem a morrer depois. Então isso é aquela ferida mortal do verso 3, que eu falei assim, espera, vamos para o 5, que o 5 explica o 3, está lembrado? O 3 fala claramente que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Claro, foi quando Napoleão Bonaparte, da França, manda prender o Papa, o Papa Pio VI, ele é preso e depois ele é tirado de circulação, e ali então é o golpe mortal, a ferida mortal mencionada no verso 3. E o verso 5 mostra que o período de domínio do sistema da primeira besta foi de 42 meses proféticos. Portanto, senhores, a primeira besta de Apocalipse é o sistema papal, o sistema papal que dominou, que perseguiu, que matou, que aprontou, que queimou a Bíblia, que mudou a verdade de Deus e mentira. Por isso que aparece aqui na Bíblia, sob a figura de um animal, de um bicho feio, de uma besta, com sete cabeças e dez chifres. E aí então, diz a Bíblia no verso 5, que depois do domínio de 42 meses, dessa autoridade para perseguir 42 meses, então uma de suas cabeças é golpeada de morte. É quando então acontece a prisão e a morte, e sai de circulação o sistema autoridade papal. E quando isso acontece, cumpre o verso 3, ferida de morte, não é? Só que aí tem um detalhe muito interessante, porque o detalhe é o seguinte, a Bíblia diz agora Apocalipse 13, verso 4, o verso 3, aliás, vamos voltar no 3 e eu emendo com o 4. O 3 fala assim, então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Ah, então seria curada essa ferida? E fala assim, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Uau! Então o golpe mortal vai ser curado e quando for curado, ah, toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. E o verso 4 fala assim, e aí adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá pelejar contra ela? Ah, então o texto está dizendo que a primeira besta dominou durante a Idade Média, perseguiu, aprontou, fez um monte de coisa, depois teve o golpe mortal, a ferida mortal, sai de circulação, mas a Bíblia diz, cuidado porque a ferida vai ser curada e quando for curada toda a terra se maravilhará seguindo a besta. É isso? Sim, é isso. E aí, o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente decide ficar do lado de Jesus. A gente decide ficar com a Bíblia. Aconteça o que acontecer e custe o que custar. Nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus, porque Deus é quem nos dirige em cada passo e em cada decisão. E tenho uma informação para você. A ferida mortal veio em 1798. E sabe durante quanto tempo ficou sem essa supremacia, esse poder, essa autoridade papal? Ficou de 1798 a 1929. Em 1929, começou o processo da cura da ferida mortal. Foi quando Benito Mussolini deu um presente ao sistema papal. E o presente foi 44 hectares de terra, que hoje é o Vaticano. O Vaticano é um presente que Mussolini deu. E aí, então, com esse presente, com essa atitude, entre aspas, generosa, política, intencional e tal, tudo mais. Então, agora, começa a voltar, começa a autoridade papal voltar, a besta começa a criar força outra vez. E o resultado é que a ferida mortal começa a ser curada. Mas eu queria dizer para você que a ferida mortal ainda não está totalmente curada. Mas ela está num processo de cura. E quando ela for totalmente curada, ela voltará a exercer autoridade. Ela voltará a perseguir os servos de Deus. Ela voltará a mostrar suas garras como foi no passado. E aí tem mais. Quando a ferida mortal for curada, ela vai se unir à segunda besta. E quando as duas bestas se unirem, e esse processo já está em andamento, então virá uma outra perseguição aos servos de Deus. A ferida mortal está em processo de cura. Não esqueça disso. Por isso, nós temos que manter firme o estudo da Bíblia, a oração, a comunhão, sempre. Para que Deus nos dirija, nos proteja, nos guarde, para que a gente seja salvo naquele grande dia. Amém? Louvado seja Deus por isso. Meu amigo e minha amiga, vocês estão vendo como o assunto é bastante interessante e bastante claro. Só que o texto continua, a Bíblia continua. Tem muita coisa aqui que não dá para a gente falar de uma vez em 25 minutos, não dá. Mas em regra geral, de maneira geral, você já entendeu o assunto. Só que a Bíblia ainda vai além. Se você pegar Apocalipse 13, versículo 18, aí o negócio, aí esquenta, entendeu? Aí esquenta. E quer esquentar? Bora. Bora. Veja o que diz Apocalipse 13, verso 18. Claro que esse verso a gente vai considerar também um pouco agora e um pouco mais no outro programa, no próximo, que falaremos da segunda besta. Aí você vai poder entender melhor essa questão. Mas já vou adiantar alguma coisinha desde agora. Na Bíblia, o número 7 é o número de Deus, o número 6 é o número de homem. Quando aqui aparece o 666, é uma referência direta a uma revelação clara de quem é essa primeira besta e quem é também a segunda besta. Nós vamos falar depois sobre isso no próximo programa. Mas o fato é que a Bíblia diz que é número de homem e diz claramente que a besta do Apocalipse é um sistema religioso, é o sistema papal que tenta ocupar o lugar de Deus, tenta estar no lugar de Deus. Isso é muito sério. Depois, no próximo programa, vamos entrar em detalhes sobre o 666. Fica tranquilo. O 666, nós vamos trabalhar claramente nesse assunto no próximo programa e nos próximos programas também. Ok? Mas agora eu quero mostrar para você dois textos. E com esses dois, a gente finaliza o programa de hoje. Vem cá. Chega mais perto. Vamos sentar aqui. Eu vou te mostrar dois textos bastante curiosos e interessantes. Pode chegar mais perto. E à medida que eu for mostrando os textos, já vai tomando sua decisão já. Já vai entregando sua vida a Jesus. Eu vou te mostrar aqui, ó, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha que texto extraordinário é esse aqui. Capítulo 2, versos 3 e 4, que diz assim. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quem é que faz isso? Não é o sistema religioso de Roma? Sim, é isso mesmo. Que se assenta no trono como se fosse Deus, querendo parecer Deus. É esse sistema religioso que aceita a adoração das pessoas, que aceita a reverência das pessoas, que diz que tem poder para perdoar pecados, que diz que pode determinar até mesmo a salvação ou a perdição das pessoas. É esse poder religioso que diz quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, ou quem vai para um outro lugar. Mas eu quero te mostrar o seguinte, na Bíblia não é assim que funciona. Eu vou te mostrar dois versos mais, e um deles está aqui em Atos capítulo 10. Atos 10, versículos 25 e 26. Escuta. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. E o outro texto eu vou apenas citar. Está em Apocalipse 22, versículos 9 e 10. Quando o anjo apareceu para João, João correu e se ajoelhou nos pés do anjo para adorá-lo. O anjo falou assim, não faça isso. Então, veja, o anjo não aceitou a adoração. Pedro não aceitou a adoração. Por que o sistema papal aceita a adoração? Isso é uma quebra de um princípio bíblico. Devemos adorar só a Deus. Servir só a Deus. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de ninguém. Apenas coloque-se aos pés de Jesus. Ajoelhe-se aos pés de Jesus. Entregue sua vida para Ele. Porque só Jesus é digno de ser adorado, servido, amado, obedecido. Se você colocar Jesus no seu coração, em primeiro lugar, você será mais do que vencedor e mais do que vencedora. Deixe a besta para lá. Não adore os homens. Não siga pastor. Não siga padre. Não siga bispo. Não siga papa. Não siga ninguém. Siga Jesus. Somente Jesus. Ele é o seu exemplo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele pode levar você para o reino dos céus. Amém? Está de acordo? Se você está de acordo, levante a sua mão e fica com a mão levantada, porque eu vou orar por você nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós levantamos a mão e tomamos uma decisão. A decisão de servir somente a Ti, adorar somente a Ti, andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Abençoe esta mulher, este homem que está levantando a mão junto comigo, tomando essa mesma decisão. Tenhas compaixão de todos nós e ajuda-nos a compreender o Teu chamado, a Tua palavra e as Tuas verdades. Em Tuas mãos nos entregamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.